E se eu estivesse em Not My Alpha, parte final criada pela Micaela, vou deixar esse personagem aqui. Se você for o sobrenome dele, comenta aqui embaixo que eu vou deixar um coração no seu comentário. Você conhece ela ou agir? É, ela é uma amiga. Então eu acho que pode escolher outra mina pra fazer isso aí. A Kla... Não. Eita, treta. Kla é, gente. Vocês vão brigar por causa de mulher? Eu acho que vão. Enquanto isso... Eu tô sozinha. Sistema? Sistema! Ei, eu não sou surdo, tá? Meu Deus! Fala logo o que o Gizuki tá fazendo aqui. Calma aí, não precisava dessa agressividade, tá bom? Fala antes que eu me arrependa de puxar isso. Ok, ok. Eu te falo, mas guarda essa arma antes que alguém te veja. Eu prometo, ok? É bom você contar mesmo. Não quero cometer nada. Bora! Conta logo! Calma, madame. Depois que você morreu, o beijinho anime boy aí fez o contrato comigo. Depois que ela morreu no universo... Ah! Ele disse que queria ver você mais uma última vez. Gizuki, seu babaca! Como que é esse contrato, Sistema? Ele teve que te dar alguma coisa? Não, só que tinha uma condição. Ele perderia as memórias. Era mais por uma questão de cuidado, né? Se ele ficasse com as memórias... Então o seu universo poderia colapsar. Entendi. Então ele não se lembra de mim? Ei, apesar de não ter as memórias, o coração dele ainda se lembra. Não viu o jeito que ele te olhou? É claro que os sentimentos dele ainda estão lá. Valeu, Sistema? No problem, lady. Sem problema, senhorita. Agora vai lá e aproveita o tempo com o seu homem. Mas, Sistema, eu realmente não tenho que fazer nada de especial aqui. Se eu precisasse, eu falaria para tomar cuidado para não se apaixonar pelo alfa. Mas você já está totalmente caidinha pelo badinho, então não se preocupe. Eu te detesto. Também te amo. Porque eu perdi o controle daquele jeito. Minutos atrás. Por que não? Não pode fazer esse favor para mim? Eu só não quero, tá? Essa seria uma ótima vingança pelo que aconteceu hoje mais cedo. Não! Para com essa aposta, por favor. Ela é uma pessoa importante para mim. Ela é mais importante que nós, seus amigos. Não é isso, cara. Eu só não quero ver ela machucar. Eu entendi. Não vou prosseguir com a aposta. Valeu. Mas ele gosta dela. O que foi aquilo, cara? Também me pergunto, o que foi aquilo? Foi a primeira vez que eu gritei com todas as minhas forças. Por quê? Por que quando o assunto é ela, eu estou me descontrolando? Ele pensando nela. Ela é fofa. Talvez por isso eu inconscientemente quero protegê-la. Ou... Eu goste dela. Não! Não tem como eu gostar dela tão rápido. Ou tem? Por causa dela, eu vou adiágio daquela forma. Por que eu estou sentindo um friozinho? Ei! Ai! Para de rir, cabeça de melão. Não me chama de cabeça de melão, seu anão. Tinha me esquecido de por que vim aqui. Me chama de anão de novo para ver se eu não te quebro na porrada. Me escuta, não. De onde você conhece o Badi? Por que você quer saber, emo da Shopee? Só fala logo. Não te interessa. Me fala. Eita. Muito perto. Eita. E agora? Peraí, eles brigaram. Pronto, agora não parecem mais ter machucado aberto. Mas poderia me dizer o que diabos aconteceu? Pra falar a verdade, eu mesma não sei como isso aconteceu. Quando eu percebi, os dois já estavam brigando. Ok, é bom que eles não se machucaram feio. Agora eu vou ajudar o outro pertinho. Quando esse aqui acordar, fala pra ele na diretoria. Ok. Eita. O que você estava pensando quando fez isso, Keizuki? Seu babaca. Keizuki? Keizuki? Eita. Mika? Aonde ela... Eita. Será que ele está lembrando? Agora eu posso ir embora, sistema. Pode sim. Eu já consegui o que eu queria. Mika! Oi, Keizuki. Por que a pressa? Você já vai pra casa? É. Eu também quero. Pra minha casa? Me leva pra sua dimensão, ou qualquer que seja esse seu mundo. Ele lembrou. Como? Sabe? Eu pensei que o sistema tinha retirado os memórias dele. Eu lembrei de tudo. O contrato com o sistema, os anos que passamos juntos, tudo. Me leva junto. Eita. Eu não posso. E a sua vida aqui? Sua família e amigos? Vai abandonar tudo por minha causa? Vou. Não quero viver em um mundo sem você mais. Não me abandona. Leva ele junto. Eu deixo. Ai, meu Deus. Você sabe como foi solitário depois que você se foi? Eu não quero sentir isso de novo. Ah, tá bom. Eita. Me coloca no chão, Keizuki. Não. A cara do sistema. Ótimo, passageiros. Apertem o cinto e segurem. A viagem vai ser longa. Uou! Finalmente em casa. Essa é a nossa casa. Nossa, isso foi no meu ouvido, tá bom? Criadora, você finalmente voltou. Xiii. Quem é esse? Vamos dizer que eu expliquei tudo pra eles e que era o Badi, porque eu tô com preguiça. Como que vive tanta gente nessa casa? Nem é tanta gente assim. São só cinco comigo junto. Pra mim, cinco já é muito, tá? Tô me sentindo estranha. Como assim? Eita. O que houve? Olha, eu não sou mais furry. Ah, ela era um gatinho. Eu gostava quando você era uma gatinha. Você gosta disso, né? Fim, acabou. Bom, e de fato, no fim, eles ficaram juntos. Como vocês viram ali, eles desistiram da aposta. E depois o Badi conseguiu se lembrar de tudo, né? O Keizu, que acho que é assim o nome dele. Então ele pediu pra ir pra dimensão dela e eles foram no final. E deu tudo certo. Gostante demais de toda a história. Espero que vocês tenham gostado também. Lembrando que essa história é criada pela minha cara. O link do canal dela vai estar aqui no primeiro comentário fixado. Vão lá, deixa eu pedir um se inscrevendo por hoje. Deixa o like, se inscrevam. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a todos que vocês assistiram. E até o próximo vídeo. Fui!